Boa noite galera, estou gravando esse vídeo aqui no dia 30 para lançar no dia 31 Como vocês puderam ver, eu lancei um vídeo especial de ano novo de filmes e séries, se maratonar Vendo aí temas de ano novo Depois vou deixar na descrição os links da fonte que eu usei para vocês irem lá e ver os nomes dos filmes e a série lá para colocar e assistir E essa série das lendas vai ser o último seguido que eu coloco, eu vou continuar com elas no canal Mas essa aqui vai ser o último que eu vou colocar seguidamente e o último do ano Aí o ano que vem vai ter ela sim, mas também tem as gameplays, tem outros vídeos Aí ela vai ser colocada, agora eu não sei o dia, eu vou ver direito, mas vai ter sim sobre lendas Mas seguidamente, como era um especial, essa aqui é a última e a última do ano também Então vamos lá para Hidra de Lerna, como você já estava vendo pela foto aí Depois desse avizinho, vamos começar com essa lenda Na mitologia grega era o monstro filho do Tifão que era um gigante E o Tifão também era filho do Gaia e de Tartaro E equidiná, equidiná era criatura, tinha o tronco de uma bela mulher, mas seus braços, suas pernas Elas tinham cauda de serpente no lugar, em vez de ter os braços de um humano E elas habitavam no pântano junto ao lago de Nélia, na Angólida Que hoje seria no sul da Grécia, né, nos tempos atuais aqui Mas aí na região de Peloponês Ainda tem o corpo de dragão e várias cabeças de serpente Segundo a lenda, as cabeças da Hidra podiam se regenerar Algumas diziam que quando você cortava uma cabeça, crescia duas no seu lugar Mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica A Hidra era tão venenosa que matava os homens com apenas seu hálito e os comia Sem alguém chegasse perto dela, se alguém chegasse perto dela enquanto ela estava dormindo Apenas de cheirar o seu rastro, as pessoas já morreriam em terrível tormento A Hidra foi derrotada por Hércules na mitologia romana Em seu segundo trabalho, inicialmente Hércules tentou esmagar as cabeças Mas cada uma que ele cortava, surgiam duas no lugar Decidiu então mudar de tática E para que as cabeças não se regenerassem Impediu ao seu sumo bem o Lolau E o Lolau era um herói divino tebano Filho de Iphilicles E para que ele se queimasse na hora que ele cortasse Aí com isso ia cicatrizar a ferida E com isso não conseguia Nascer outra cabeça no lugar ou duas Porque como já está cicatrizado, não tinha como nascer Sobrou apenas a cabeça do meio, considerada imortal Então Hércules usou a cabeça e enterrou A última cabeça da Hidra e colocou uma pedra Assim derrotou o moço Como a Hidra não tinha mais o que fazer Estava enterrada, mesmo imortal Ficou desse jeito Segundo a tradição, o moço foi criado pela deusa Hera Para acabar com o Hércules Quando percebeu que o Hércules ia acabar com a serpente Hera envilhou uma ajuda de um enorme caranguejo Mas o Hércules só pisou nele E o animal se converteu na constelação do caranguejo Instituído por Atena, Hércules após acabar com a Hidra Apovetou para banhar suas flechas no sangue do monstro Para torná-las venenosas Ele esteu não considerou esse trabalho válido Pois o Hércules devia ter que cumprir dez trabalhos Não doze, ele fez dois a mais Porém o herói teve ajuda Hércules morreu mais tarde na Frígia A Frígia é uma enorme região do centro-oeste da antiga Ásia Menor Anatônia Atualmente na moderna Turquia E depois disso Deixa eu ver aqui Isso Por causa do veneno da Hidra que o Hércules morreu Aí ele feriu o Nessu com as flechas envenenadas Com sangue de Hidra Mas o Nessu não morreu Ficou mortalmente ferido Quase morto Aí ele foi lá Deu sangue para a Dejanira Essa Dejanira foi a filha de Enel Ela e o Hércules foram os pais de Ilo Aí ela de Girá gostava muito do Hércules Aí o Nessu Que era um centauro Diz que é que Que esse sangue aí Era uma poção do amor Ela acreditou Então Ela foi lá e usou na roupa Do Hércules Que ele tinha ciúmes Do Hércules Que a Iole Aí foi lá e passou no Hércules Banhou o Hércules Aí a roupa do Hércules Com esse sangue Aí o Hércules foi vestir as roupas E acabou morrendo Por causa do Veneno da Hidra Então o Nessu Conseguiu ganhar Dejanira Que era a mulher do Hércules Porque Dizendo que é uma poção de amor E ela estava com ciúmes de Iole Aí graças a isso O Hércules Acabou morrendo E o Nessu No fim das contas Acabou derrotando o Hércules Aí E fala um pouco Da constelação Os mitógrafos Contam que a Ida de Lerna E o Caranguejo Foram postos no céu Depois que o Hércules Acabou com os dois Era Pois o Caranguejo No Zodíaco Para seguir o Leão Criando a constelação Do Caranguejo E quando o sol Está no símbolo Do Caranguejo Ao começar oficialmente O verão boreal A constelação de Ida Ter suas cabeças Próximas E as curiosidades A Ida É o nome de organização Criminosa No universo Da Marvel Lá Apareceu no Capitão América Depois nos Vingadores Que ela É É Tenta dominar o mundo E o símbolo Da Hidra É Como falei Parece assim Uma caveira Ou um polvo Como vocês preferirem E os tentáculos dela Parece né Um Assim É Tentáculos De serpente Assim Ou de polvo Também Aí depende Do que você Quiser Interpretar Assim Aí se você Olha Parece um polvo né Eu tenho a cabeça Lá vermelha E um polvo Assim Mas Tem várias imagens Aqui na internet Né Mas é A ecofaria Mais conhecida É os tentáculos De polvo E a cabeça Vermelha Ou a cabeça De caveira Fazendo clara Referência A Hidra E até O slogan deles Corte duas Cabeças Aliás Corte uma Cabeça E duas Nascerá No lugar Foi baseado Na Hidra Quando você derrota Um chefe Da Hidra Dois Nascem No lugar Ou seja Você derrotou O líder Da Hidra Dois Nascem No lugar Igual Líder Da Hidra O fundador Que era O barão Rolf Gump Volstrucker Ele é O fundador Da Hidra Aí Assim Vamos Você derrotar Ele E havia Mais dois No lugar Um exemplo E além Disso Também Já teve Caveira Vermelha E o Vibora Que é A Madame Hidra Então Como eu Falei Para vocês A Hidra Usa O slogan Dele Desse Jeito E Pega Essa frase Que acontecia Com a Hidra De verdade Cortam a cabeça Duas Nascem No lugar Derrote Um chefe Da Hidra E dois Chefes Da Hidra Vem No lugar Então A Hidra Se baseou Completamente Na Hidra Mitológica Para fazer Essa organização Criminosa E também Em outro lugar Que a Hidra Apareceu Eu deixei Aqui Separado Para falar A Hidra De Lera O mesmo Nome Foi No Anime Cavaleiros Do Zodíaco As Noves Cabeças De Hidra Em vez De T7 Como é De Costume Aqui Ela Tinha Nove Então Em Como Foi Em Cavaleiros Do Zodíaco A Hidra De Lene Aparece Pela Primeira Vez No Episódio 3 Após O Yoga De Cisna Em sua Batalha Contra O Ishi De Hidra Durante A Guerra Galáctica Mencionar Sobre A Lenda Da Hidra Que Habitava Os Pântanos Ele Fala Sobre A Lenda Para Explicar Como Irá Derrotá-la No Episódio G As Serpentes Criadas Por Réia Se Transformam Em Uma Hidra E Confontua A Eora De Leão E O Shura De Capricórnio A Criatura Acabava Sendo Derrotada Pelo Aldebaran De Touro Que Consegue Destruir A Cabeça Central Da Criatura Com Seu Grande Chifre Ou seja Ela Apareceu Em Cavaleiros Do Zodíaco Também E Foi Derrotada Pelo Aldebaran Usando O Chifre Dele Aldebaran O Cavaleiro De Ouro Então Mais Um Outro Lugar Que A Hidra Apareceu Então Pessoal Essa Foi A Lenda Da Hidra A Hidra É Conhecida Por Vários Assim Várias Mitologias A Principal Da Grécia Como Falei Também Teve Na Mitologia Romana E Também Pessoal Antes De Encerrar Um Filme De 2009 Também Conta A História Da Hidra Ilha Perdida Nesse Filme Tim Lona O Oficial Da Marinha Foi Capturado Juntamente Com Três Ex-Condenados Elevados Para Serem Zunjados Em Um Jogo Perverso Para Serem Justiçados Pelos Seus Atos Homens Ricos Pagaram O Futuro Para Ter Oportunidade De Caçar Homens Como Esses Em Um Lugar Perfeito Uma Ilha Deserta Ou Pelo Menos É O Que Eles Achavam Esta Ilha Não É Uma Ilha Comum É O Lado De Uma Criatura Mitológica Conhecida Como A Hidra Quando Os Caçadores Caçam Suas Pesas A Hidra Rapidamente Torna-se Caçadores Empresas Enquanto A Ilha Trema Embaixo Dele Tin-se Enquanto Na Corrida Contra o Tempo Para Encontrar Uma Forma De Parar A Criatura Então Esse Filme Aqui Parece Bem Interessante Eu Ainda Não Assisti Depois Vão Deu Olhada Mas A Hidra A Ilha Perdida De 2009 Para Quem Tiver Interesse De Assistir Então Isso Foi Algumas Curiosidades Da Hidra Onde Você Pode Ver Ela Sem Ser Esse Text Aqui Que Eu Te Falei A Hidra É Uma Criatura Mitológica Mas Já Apareceu Aí Depende Do Lugar A Aparência Dela É Corpo De Dragão E Cabeça De Serpente Mas Só Que Tem Hidras Com Outros Formatos Mas Tem Tem Um Monte De Cabeça Mas Não É Necessariamente Cabeça De Serpente Aí Depende De Cada Lugar Aí Eu Citei Na Mitologia Romana E Grega Mas Pode Ter Também Outras Mitologias E Também A Hidra É Também Tem No Digimon Também Deixa Eu Ver Se Eu Acho Aqui Para Falar Para Vocês Ela Apareceu Também Em Anime Se Eu Não Me Engano No Digimon Vou Até Dar Uma Olhada Aqui Para Confirmar Se Era Se Era Mesmo Que Eu Agora Eu Esqueci O Nome Do 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 Digimon Que Ela Foi Inspirada Se Eu Achar Aqui Para Vocês Rapidamente Antes De Fechar O Vídeo Aí Eu Falo Para Vocês Aqui Se Eu Não Achar Tudo Bem Mas É Depois Vocês Pesquisam Aí Aqui Eu Tentei Achar Aqui Pessoal Não É Não Achei Aqui Não O Nome Do Digimon Aqui Que É Difícil Ele Não Tem O Nome Da Hidra Né Aí Fica Difícil Saber Né Eu Tô Tentando Aqui Achar Vamos Ver Se Eu Acho Aqui Aí Tá Difícil Conseguir Achar Aqui Achei Peraí Deixa Eu Ver Não Assim É No Digimon Não Consegui Achar Pessoal É Tem Que Ver O Nome Direitinho Para Achar Mas Eu Achei Outro Lugar Aqui Outro Anime Procurando Digimon Achei Outro Também É Com A Raposa Dele Lá Ele Tá Transformada Ele Enfrenta A Hidra No Episódio De Naruto Aí O Nome Dela É Yamata No Orochi Mas Só Aqui Ela Tem As Cabeças Da Hidra Aqui Ela Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se Eu Não Contei Errado Se Tiver Alguma E Tá Escondida Mas Aparentemente Tem Oito Contando Aqui Aí Ou Seja Também Apareceu Em Naruto E Também Tem O Digimon Que Foi Inspirado Na Hidra É Que Eu Não Consigo Agora Lembrar O Nome Do Digimon Para Falar Para Vocês Depois Se Eu Pesquisar Aqui Direito Achar Eu Coloco Nos Comentários Mas Ela Também Apareceu No Digimon Então É Foi Essas Curiosidades Da Hidra Onde Ela Apareceu Pra Vocês Saberem Mais Um Pouco Sobre Ela E Foi A História Da Mitologia Da Hidra Contando Um Pouco Sobre Ela Também Ela Tem Aparecido Como Ideologia No Capitão América O Próprio Símbolo Da Hidra Que É Organização Criminosa É Completamente Baseado Na Hidra E A Hidra Tá Aí Essa Mitologia Essa Mitológica Mais Uma Lendara Pra Nós Encerrar Essas Lendas Nesse Fim De Ano O Último Vídeo Do Ano E Muito Obrigado Por Acompanhar O Canal Deixe O Seu Like Se Inscreva Compartilha É E Também Feliz Ano Novo Pra Vocês Muito Obrigado Por Ter Acompanhado O Canal Abraço Pra Todo Mundo Aí A Rose O Mauro Que Sempre Tá Acompanhando O Canal Pro Meu Sobrinho O Kami Samar Também Pro Roderick Acompanhando O Canal O Nandinho O Bernard Todo Mundo Tá Acompanhando O Canal E Muito Obrigado E Um Feliz Ano Novo Pra Todos E Até O Ano Novo Com Mais Vídeo E Até A Próxima Pessoal